DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai no pau Foi novinha, senta na piroca dos traficantes, vai acabar o vero na pô do tritão Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata Senta na piroca dos traficantes, vai acabar o vero na pô do tritão Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai no pau Foi novinha, senta na piroca dos traficantes, vai acabar o vero na pô do tritão Foi novinha, senta na piroca dos traficantes, vai acabar o vero na pô do tritão Foi novinha, senta na piroca dos traficantes, vai acabar o vero na pô do tritão Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata Foi novinha, senta na piroca dos traficantes Tchau.